Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Renata Bidala, eu tenho uma loja de vestidos de festa, a Dala. E hoje eu vou mostrar para vocês uma paleta que tem sido muito recorrente pelas noivas para o vestido das madrinhas, que é o rosê. Se você recebeu um convite para ser madrinha de casamento e a noiva escolheu a paleta de rosê para o vestido das suas madrinhas, esse vídeo é pra você. E o melhor de tudo é que essa paleta permite diversas variações de rosa, desde os tons mais claros e suave, como o rosa chá e o blush, até os tons mais intensos da paleta, como o rosa antigo e o pink suave. E quando estamos falando em rosê, surge a dúvida. Se esse tom de rosa mais intenso se encaixa na paleta. Aqui a gente tem um vestido em rosa chiclete, ele é mais vibrante, tem um toque a mais de cor e ele não se encaixa na paleta de rosê. Aqui nós já temos a arara de fúcsia, que é um pink misturado com roxo, é uma cor mais intensa, linda por sinal, mas que não entra na paleta de rosê. Mas agora vamos ao que interessa. Selecionei três opções de vestidos que entram na paleta de rosê para ajudá-la aí na escolha do vestido ideal e ser assertiva na paleta escolhida pela noiva. Esse é o nosso vestido Anitta, um modelo muito democrático, já que com ele é possível fazer diversas amarrações. Esse é um modelo multiformas, que é possível usar com decote em V, de um ombro só, frente única, com mangas, enfim, de diversas formas. Ele é inteiro em chifon, possui uma fenda discreta e temos mais de 20 cores disponíveis na loja. É um modelo ideal para festas ao ar livre, tanto numa chacra, numa fazenda, ou até mesmo na praia. E para aquela madrinha que busca um vestido de festa para uma cerimônia ao pôr do sol, ou até mesmo à noite, esse é o vestido Vitória, de um ombro só, com amarração na alça, que é uma forte tendência da coleção. Ele tem um lindo drapeado, que se adapta muito bem aqui, ao busto, à silhueta, no estilo Ladylike, com a cintura marcada. Está vestindo muitíssimo bem e também temos disponível no tom de verde oliva na loja. Para aquela madrinha mais romântica, apresenta o vestido Tassi, uma excelente opção para cerimônias, tanto ao pôr do sol, quanto à noite. Ele é inteiro em tule, com um corset bem estruturado e esse detalhe de laço no ombro, que é uma forte tendência da coleção. Ele está vestindo muitíssimo bem e nós temos disponível também na cor verde menta e no lavanda. Vocês viram aí apenas uma amostragem dos vestidos em rosê que vocês encontram aqui na DALA, mas na verdade nós temos uma variedade enorme de modelos, não apenas nesta paleta, mas também em várias outras paletas, verde oliva, fúcsia, pinta, azul royal, enfim, nas paletas mais procuradas pelas madrinhas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui nos comentários qual outra paleta você gostaria de ver por aqui. Ah, lembrando, a DALA fica em Goiânia, temos loja física há mais de 13 anos e também temos um site que você pode comprar e enviamos para todo o Brasil. Um beijo e até a próxima!